Bem-vindo ao canal TopZill. É um prazer ter a sua companhia. As maiores pontes do Brasil fazem travessias sobre rios e lago do país, ligando diferentes municípios, às vezes de estados diferentes. Em outros casos ligam a região de uma cidade a outro ponto importante, como a costa. As pontes foram inauguradas em períodos diferentes, e algumas contêm uma linha férrea e a outra rodoviária, permitindo dois tipos de transporte. Considerando a extensão do país, o número de rios e cidades, é comum que existam muitas pontes, pois elas servem para tornar as distâncias mais curtas. O comum é que faça a ligação entre diferentes margens dos maiores rios do país, mas também pode fazer a ligação do mar com rios. Separei as 10 maiores pontes do Brasil. Começaremos das menores para as maiores. Não esqueça daquele like e vem comigo. Em décimo lugar está a ponte Mista de Marabá. Com seus 2.340 metros de comprimento, a ponte Mista de Marabá, ou ponte rodoferroviária de Marabá, localiza-se no estado do Pará, na cidade de Marabá. No início de 1984, as obras foram iniciadas. Sendo que aproximadamente um ano depois, já estavam praticamente esconcluídas. É uma ponte Mista que cruza o rio Tocantins, pouco antes da formação do Lago Artificial da Hidrelétrica de Tocorui, dentro da área urbana de Marabá. Sua função inicial era fazer o cruzamento ferroviário, na seção em que está o rio Tocantins. Hoje, contudo, esta tem a função de permitir o cruzamento do transporte ferroviário pela estrada de ferro Carajás e o cruzamento rodoviário pela BR-155. Ela é a principal ligação entre os núcleos periféricos e a centralidade de Marabá, também sendo responsável pela ligação do sudeste paraense com a costa norte-brasileira. Em nono lugar está a ponte de Pongaí. O nome oficial é Ponte Engenheiro Gilberto Paim Pamplona, e está localizado na rodovia Doutor Mário Gentil, em São Paulo. É a segunda maior ponte fluvial do estado de São Paulo, e foi inaugurada em 1975. Sua travessia é sobre o rio Tietê, e se encontra na cidade de Pongaí. Em oitavo lugar está a ponte Hélio Cereja, localizada entre os estados do Mato Grosso do Sul e São Paulo. É uma ponte antiga, com 2.550 metros de comprimento, por 12 e 30 metros de largura. Foi inaugurada em 1964. Até a inauguração da ponte Rio Niterói, era a maior do Brasil. Considerado orgulho da engenharia nacional, durante muitos anos seu nome foi Maurício Jóper. Construída devido à necessidade da elevação da via de acesso entre os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, sendo hoje um dos mais belos pontos turísticos da região. Em sétimo lugar está a ponte Nilton Navarro. A ponte Nilton Navarro está localizada no Rio Grande do Norte, e passa pelo Rio Pontenge, na cidade de Natal. Ligando os bairros que ficam na Zona Norte aos municípios que ficam no Litoral Norte, possui 2.713 metros de extensão e 22 metros de largura, com a parte central sendo sustentada por cabos. As torres que fazem a sustentação, possui 103 metros de altura. As obras de construção iniciou em 24 de outubro de 2004, e foi inaugurada em 21 de novembro de 2007. A principal finalidade é a desobstrução do tráfego da ponte Igapó, e melhorar o acesso ao Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante, e a novos empreendimentos que vêm sendo instalados na região Norte. Além de facilitar e aumentar o fluxo de turista no Litoral Norte, e facilitar a saída dos moradores da Zona Norte para os bairros do centro da cidade e outras zonas da capital. O seu nome homenagia Nilton Navarro, que foi um importante artista potigar. Em sexto lugar está a ponte Anitta Garibaldi. A ponte Anitta Garibaldi é uma ponte suspensa em formato estalhado localizado no município de Laguna, no sul do estado de Santa Catarina. É a segunda ponte estalhada em curva do Brasil, com seus 2.815 metros de extensão, em pista dupla, ou seja, quatro pistas. Duas para cada sentido, com 25 metros de largura e 400 metros de vão central, suspensos por 60 cabos de aço, e duas torres que atingem mais de 50 metros de altura. Teve suas obras iniciadas em 2012, pelo Programa de Aceleração de Crescimento. O custo total do empreendimento é estimado em R$ 597 milhões, financiado com os recursos federais, com o objetivo de melhorar a ligação da BR-101 e aliviar os congestionamentos constantes na região. foi entregue em julho de 2015 para o tráfico de veículos com a visita da ex-presidente Dilma Rousseff. Em quinto lugar está a terceira ponte. A terceira ponte, oficialmente Ponte Deputado Darcy Castelo de Mendonça, é a quinta maior ponte em extensão do Brasil. Com seus 3.300 metros de comprimento, vão central de 70 metros de altura e 260 metros de um pilar ao outro, permitindo assim o acesso de navios de grande porte à Baía de Vitória. Liga a cidade de Vitória à Vila Velha, no Espírito Santo. Foi a maior obra já realizada no estado e uma das maiores do Brasil, tornando-se um dos cartões postais das duas cidades e do estado. O povo apelidou de Terceira Ponte, logo que foi anunciado o projeto de sua construção, devido ao fato de ter sido a terceira ponte a ser construída com o objetivo de ligar a essas pontes. Foi construída para desafogar as duas primeiras pontes. Sua inauguração foi em 23 de agosto de 1989. Em quarto lugar está a Ponte do Rio Negro, Ponte Jornalista Felipe Dau, mais conhecida como a Ponte Rio Negro. É uma ponte que atravessa o Rio Negro, no estado brasileiro do Amazonas. Ela conecta os municípios de Manaus a Iranduba, e também faz parte da Rodovia Mané Urbano. Atualmente é a maior ponte estalhada do Brasil, com seus 3.595 metros de extensão sobre o maior rio de água negra do mundo. Foi aberta para o tráfego de veículos em 24 de outubro de 2011. Em terceiro lugar está a Ponte Ayrton Senna. A Ponte Ayrton Senna, com seus 3.607 metros de comprimento, é uma ponte sobre o rio Paraná, localizada entre as cidades de Guaíra, no Paraná, e Mundo Novo, em Mato Grosso do Sul. Foi inaugurada em 24 de janeiro de 1998, custando 32 milhões de reais. É a continuação da BR-163, sendo a única ponte no mundo em curva, na parte central, com tobogã. Sua pista possui 7,20 metros de largura, desprovida de área de acostamento, construída sobre 98 colunas concretadas dentro do rio, com vão de 32, 42 e 52 metros, e altura máxima no canal de navegação de 13 metros, sendo seu comprimento total de 3.607 metros. Em segundo lugar, está a ponte rodoferroviária do rio Paraná. Com um tamanho bem menor do que a primeira da lista, a ponte rodoferroviária, ainda assim, é a maior ponte fluvial do Brasil, e muito interessante, tendo seus 3.700 metros de extensão. Possui dois andares, o de cima para transporte rodoviário, e o inferior para transporte ferroviário. A ponte rodoferroviária sobre o rio Paraná é obra da engenharia multimodal, inaugurada em 29 de maio de 1998, pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, após investimento de 550 milhões de reais. É pontimista que serve para travessia de pedestres, ciclistas, motociclistas, automóveis e composições ferroviárias. Passa pelo rio Paraná, ligando a cidade de Rubinéia, em São Paulo, à Aparecida do Tobuado, em Mato Grosso do Sul. E finalmente, em primeiro lugar, está a ponte Rio Niterói. Finaliza a lista das maiores pontes do Brasil. Com seus 13.290 metros de comprimento, dos quais 8.830 metros são sobre a água, 27 metros de largura, e 72 metros de altura em seu ponto mais alto. E com um voo central de 300 metros. A ponte Presidente Costa e Silva, popularmente conhecida como ponte Rio Niterói, é uma ponte que atravessa a Baía de Guanabara, no estado do Rio de Janeiro. Ela conecta os municípios do Rio de Janeiro e Niterói. Seu nome é em homenagem a Arthur da Costa e Silva, presidente durante a ditadura militar brasileira, que deu a ordem para a construção da estrutura. A estrutura liga a ponta do Caju, Rio de Janeiro, à Avenida do Contorno, Niterói. Antes do funcionamento da ponte, era necessário percorrer cerca de 120 quilômetros, em estrada, ou optar pelo uso de balsas. A obra demorou pouco menos de seis anos para ser construída, e foi entregue no dia 4 de março de 1974, sendo considerada, na época, a segunda maior ponte do mundo, perdendo apenas para a ponte do lago Ponte Trane, nos Estados Unidos. O levantamento quantitativo de materiais gastos ficou orçado 1.152 vigas, 43.000 cabos, 3.250 aduelas, 212.300 metros cúbicos de areia, 560.000 metros cúbicos de concreto e 10.200 operários. O custo da obra ficou em 674 milhões de dólares na época. A estrutura pesa, no total, 1,3 milhões de toneladas. A estrutura foi toda fabricada na Inglaterra, em módulos, que chegaram ao Brasil por transporte marítimo. A fabricação final da ponte de aço, com os elementos pré-soldados da Inglaterra, foi feita na Ilha do Caju, na Baía de Guanabara. A montagem das vigas de aço, também foi feita pela mesma firma fabricante da estrutura. A ditadura militar brasileira registrou 33 mortes durante o processo de construção da ponte, embora algumas estimativas chegam a cerca de 400 óbitos, sendo que algum dos corpos teriam supostamente sido sepultados no concreto dos pilares, visto que não havia tempo para resgate. A ligação rodoviária foi entregue em 4 de março de 1974. Atualmente, é a segunda maior ponte extensa da América Latina, e a maior do hemisfério sul, em concreto protendido. A estrutura recebe mais de 150 mil passageiras por dia. Segundo informação, da concessionária Ecoponte, em dias de fluxo normais. Também é conhecido como o maior vão em linha reta do mundo, e a maior conjunto de estruturas protendidas da América. Bom, essas foram as 10 maiores pontes do Brasil. Me conte nos comentários qual dessas pontes você achou mais interessante, você teve o prazer de passar por alguma delas. Fico por aqui, um grande abraço, até mais.